Aê galerinha que curte o canal Ferramentas e Dicas, professor Marinho na Aia Hoje com a super demonstração, Dom Migão Estou aqui na residência, estava precisando do ventilador Fui nas minhas sucatas e montei um super turbinado Pra deixar aqui na minha sala, meu pirraia Porque é 24 horas ligado, as buchas não aguentam não Tinha lá essa base de Britânia Turbo 40 Coloquei um estator rebobinado novo Capacitor de 3 micro aqui, a versão é 220 Super bonitão ele, a gente Muito bonito Com a hélice de Maro, de 3 pais Põe 40 Botãozinho também de fixação da hélice é de Mondial E o botãozinho de ligação é de Mondial também E a base é de Maroli TS Coluna Então ele está com a base de Maroli O corpo de Britânia está torre rebobinado já pra rolamento Viu gente, já está adaptado com a técnica Shaolin Não foi porque eu fiz não, mas veja a maciez desse aparelho Vou colocar bem pertinho Viu o silêncio dele Oscilando, não tem zoada nas carretas, não tem nada Só top das galáxias Fiz pra mim de uso pessoal Estava aqui curtindo um sonzinho, como o som das antigas Está aqui meu guri Ele está assistindo o desenho dele aí no super telão E estamos aqui, aí eu montei pra minha sala Ficou bonitão gente? Vocês dizem aí no comentário se ficou bonito esse Britânia Turbo rolamento aí pra vocês No domingão Pra finalizar a semana aí com o pé direito Vou curtir agora meu sonzinho E o Pirraia está curtindo aí O telãozinho dele, os desenhinhos Que o Pirraia é show de bola Então galerinha É nóis, fui E até a próxima Meu filhão Um ano e oito meses Henrique Show É nóis Bele bele E aí E aí E aí